Olha, hoje foi um dia de grande alegria aqui em Ribeirão Pires, onde nós recebemos o presidente do Cresce de São Paulo, o senhor José Viana Neto, que assinou essa parceria importantíssima para o município, que é a parceria entre a Prefeitura e o Cresce de São Paulo, o Conselho Regional dos Corretores de Imóvel, no sentido de disponibilizar profissionais técnicos altamente qualificados, sem custo nenhum para a municipalidade, para fazer avaliação de imóveis para o município, imóveis que muitas vezes são alugados pela Prefeitura, imóveis que são alienados pelo poder público e nós nos sentimos muito confortáveis de ver todas essas instituições renomadas, como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do município de São Paulo, municípios grandes, não só no estado de São Paulo, até Salvador, na Bahia, nós vimos fazendo essa parceria que deixa nós, administradores públicos, mais confortáveis com os contratos entre a Prefeitura e instituições que muitas vezes locam imóvel para os nossos municípios. São profissionais qualificados que trabalham com o mercado de imóvel e que dão muita segurança para nós que estamos no poder público, no tocante às suas avaliações, no tocante a toda a formalização de um negócio, de uma transação imobiliária, mas não só para o poder público, mas também para os particulares que fazem as suas transações imobiliárias. É sempre bom ter um profissional técnico ao seu lado, qualificado, para que não se cometa nenhum erro que possa trazer prejuízos nessa relação. Eu acredito que a atual gestão está fazendo um belo trabalho no Cresce, valorizando os profissionais, os corretores de imóveis e firmando essas parcerias que são de suma importância para o poder público, que eu ressalto mais uma vez, não tem nenhum custo garantindo o princípio da transparência que deve nortear os atos públicos, o princípio da economicidade e principalmente o princípio da publicidade, para que as pessoas possam ver o que está acontecendo, porque nós estamos aqui administrando um recurso que não é nosso, mas sim de todos os contribuintes do município. Queria agradecer ao Cresce de São Paulo por essa parceria, que eu tenho certeza vai ser muito importante para o município de Ribeirão Pires e vai garantir que nós, enquanto administradores públicos, possamos ter segurança em todas as relações que nós vamos fazer envolvendo imóveis dentro do nosso município.